Música Olha, chegou o nosso quadro que a gente fala de economia popular, né? Hoje a gente vai falar o seguinte, pessoal, sobre o ticket refeição ou vale refeição. Tem muita gente que recebe, mas acaba usando de maneira errada. Então o que acontece? O benefício termina antes da hora. Por isso, tem que ter consciência para aproveitar da melhor maneira possível. A gente preparou uma reportagem com orientações bem importantes para você. Dá uma olhada. Quando chega a hora de repor as energias, o vale refeição ou alimentação é um benefício sempre bem-vindo para os trabalhadores que não tem como comer em casa durante o horário de almoço. É importante dar um grande desconto na hora de despesa. É fundamental comer bem, né? Para poder trabalhar e dar certa mais dignidade para o trabalhador. O vale refeição tem origem no PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que em 2015, no último levantamento, beneficiou mais de 19 milhões de pessoas. O problema é que muita gente acaba se complicando ao agir por impulso. Uma pesquisa revela que uma em cada cinco pessoas que tem vale refeição não consegue controlar os gastos referentes ao benefício. O estudo feito pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas também mostra que 27% dos beneficiados admitem extrapolar o valor que recebem e terem que complementar o total de gastos mensais com alimentação. A Milton geralmente não usa o ticket para as refeições, mas sim para compras em supermercados. Para a refeição quase não uso. Uso mais para o mercado e sobrar um pouquinho para a lanchonete, sim. Para este contador, não desviar a finalidade do ticket e usar apenas entre 4% e 5% por dia do valor dele são dicas importantes. A convenção coletiva dos trabalhadores, entre os empregados, determina já um valor de ticket da diária para ele almoçar. É interessante ele saber aquela diária que já computa os dias úteis que ele vai trabalhar durante o mês, então ele sabe o valor que ele pode gastar. E tem aplicativos de celular que facilitam o acompanhamento desse saldo, Visa, VR, ticket de refeição. Eles têm aplicativos que até ajudam a ver o saldo médio, de acordo com a sua utilização, por quantos dias vai durar. E é dinheiro do mesmo jeito. O brasileiro tem mania de dinheiro que não é, que ele não vê o que é extra, ele tratar diferente não é a mesma coisa. Esses detalhes fazem toda a diferença no final do mês. É, vale lembrar que tem muita gente que pega o ticket de refeição e depois vai e vende, o que não é permitido por lei, viu? Você pode ser punido por isso.